Fala galerinhas do AgroNosso, eu sou a Débora Meira, convido todos vocês a se inscreverem e curtirem aqui o nosso canal no YouTube do AgroNosso. Hoje eu venho mostrar para vocês algumas plantinhas que eu tenho aqui no quintal da minha casa. Começando pelo meu pé de jabuticaba, que como vocês podem ver, é bonito e grande. Aqui eu tenho o meu pé de mamão, que tem mais ou menos uns seis meses que nós plantamos aqui. Ao lado dele eu tenho o meu pé de abacate, já faz uns dois anos que eu ganhei ele do meu tio, nós estamos cuidando dele aqui. Inclusive, tem aqui umas plantinhas queimadas, que eu acredito que seja o sol, mas eu vou deixar uma enquete aí para o pessoal me ajudar a ver como eu consigo cuidar disso daqui. Aqui embaixo eu tenho um boldo, diz o meu avô, um boldo do Chile, que ele ganhou em uma viagem que fez para a cidade de Delta, em Minas Gerais. E nós colocamos aqui e está crescendo bem bonito. E por último, vou mostrar para vocês as minhas plantinhas de bucho, que é mais para paisagismo mesmo aqui no meu quintal. E aqui no meu pé de jabuticaba que está começando a carregar, vocês podem ver bastante frutinhos. Eu costumo regar ele com um balde de água por dia. Porém, como está brotando bastante, o meu tio comentou comigo para colocar dois baldes de água. E estou fazendo. E olha como está dando efeito. Aqui é o balde que eu costumo regar. Eu vou mostrar para vocês agora. Agora vamos lá com o rio que eu vou mostrar para vocês. Como na parte da manhã eu já reguei uma vez, agora na parte da tarde a gente vai e como vocês podem ver, a água escorre pelo vaso, não fica toda empossada aqui dentro. E aproveitando o embalo, vou regar aqui as minhas outras. E vocês? Cultivam alguma coisa aí no quintal? Se sim, manda aqui para a gente aí nos comentários. Também na descrição do vídeo tem o nosso WhatsApp, Facebook e Instagram. E eu conto com vocês. Agora eu vou trabalhar um pouquinho com o meu pai. Espero que todo mundo acompanhe aí. Muito obrigada. E aí Tchau, tchau. Tchau.